Eu acho que tem que encurrar Perna longa Onde é que cê tava? Tô te esperando a meia hora Eu me perdi, Lola Como assim cê perdeu? Você sempre vem aqui Eu sei, eu não sei o que é que tem de errado comigo Coitadinho, vou pegar um copo d'água Ou, como se diz em espanhol, um copo d'água